Às vezes, o casal precisa só se permitir ser feliz, porque na verdade, às vezes as pessoas acabam caindo na rotina e tal, marcar um final de semana para ir para o cinema com a esposa e tal, eles param de vivenciar essa questão de ser o eterno namorado. Para essas pessoas que estão caindo um pouco na rotina, o que você diria, como conselho de uma pessoa que tem um casamento feliz, o que você poderia fazer? Porque, às vezes, não é nem o caso, as pessoas podem até confundir essa questão de, poxa, mas será que é? Às vezes é só um ajuste, é só um ajuste dentro da relação. O que você teria de dizer para essas pessoas, para elas mudarem um pouco esse panorama? É aquilo que eu falei logo no início do podcast, o diálogo, né? Você saber ouvir onde que você está errando e querer mudar, né? E por que que você não mantém o robô? Você sabe o que você tem que fazer. O que você fazia quando você namorava? Você sabe. Por que que não mantém isso sempre? Né? E, ah, está trabalhando muito? Diminui um pouco o ritmo de trabalho. Você trabalhava também quando você namorava. Tanto quanto, então, assim, você sabe o que tem que fazer. Às vezes é um... As pessoas têm uma mania, Ricardo, de precificar as coisas ou de aumentar, querer que a situação seja... Vou te dar um exemplo do que eu quero dizer. Às vezes, você pode dar valor a pequenos gestos dentro do seu relacionamento que, ah, eu quero ganhar um carro, eu quero ganhar uma viagem, eu quero ganhar uma joia. Às vezes, não é isso. Às vezes, uma pequena coisa. Eu sempre dou esse exemplo do Xande comigo. Ele saía da Asti, que era onde ele trabalhava, e tinha um pezinho de acerola. E ele ia lá e buscava uma acerola, e quando ele chegava na academia, ele me dava na boca. Uma acerola marronita. Amarronmente. Então, aquilo... Essa acerola eu estou aprendendo hoje, viu? Eu sempre falo isso porque é um exemplo que eu dou de que é nos pequenos detalhes, é nas mínimas atitudes que você consegue ver amor. E eu, pra mim, eu dou muito mais valor no Xande, servir o meu prato, no Xande, ir lá e buscar, descascar uma frutinha pra mim. Lógico, é maravilhoso você, ele me lê lá pra Paris, é maravilhoso, eu amo. É maravilhoso ele pagar minha fatura de cartão de crédito, é maravilhoso. É maravilhoso ele comprar um carro zero pra mim, é maravilhoso. As pessoas podem falar assim, ah, é muito fácil ela falar porque ela tem tudo. Mas, gente, dêem valor ao que realmente tem valor. Às vezes você tem muito e não é feliz. Não é feliz. Eu canso de ver casais assim. Uma vez estávamos no carro e vimos um casal de bicicleta. Bicicleta. Que iam para o culto da igreja. Ele estava muito feliz. Ele com seu terninho, a filha sentada no colo, a mãe sentada de lado da bicicleta e indo. Quer dizer, aquilo era a riqueza deles. E é o que o Xande já falou. Muitas vezes você vai ver um casal que está em Paris, mas ele não está feliz. Está brigando. Estão brigando. Não estão felizes. E muitas vezes você vai ver uma pessoa que está aqui em Porto Velho, mas ela está feliz. Ela está vivendo dentro da possibilidade dela um relacionamento feliz. E é isso que importa. É dê valor ao que tem valor. Ao que realmente tem valor. E outra coisa, prioridade. Priorize a quem? A pessoa que está ao seu lado. Ah, porque eu dou prioridade para meus filhos. Priorize a sua mulher. Sua mulher é a prioridade. Porque se você está mal com sua esposa, você não vai estar bem no trabalho e não vai estar bem na sua família e com seus filhos. Então, prioridade. Casamento saudável prioriza a pessoa que está ao seu lado. Isso que você está falando, Xande, é muito importante. Porque a gente vê muito essa questão. Ah, teve um filho. Essa geração. O amor acabou. Ah, chegou o filho. O amor acabou. Porque o amor do filho reemplazou o amor. Não tem nada a ver. São amores diferentes. Exato. O amor que eu sinto por você, que é meu amigo, é diferente do amor que eu sinto por minha esposa. E o amor, agora, tudo tem prioridade. Você não pode voltar ao trabalho como primeiro antes que ela. Então, vive, caça com o trabalho. Exatamente. Exatamente.